Olá, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Histórias com Eleni Gomes. E se você está me seguindo no Instagram, é arroba eleni gomes tarô, você já sabe. Então acesse, compartilhe, curta. Vamos lá. Olha, eu tenho um livro aqui muito legal que eu vou compartilhar com vocês. Vocês já conhecem? Se chama Oráculo Respostas para as Perguntas da Vida, da Georgia Savas. Olha que legal. Pois é, dá aquela história assim, sabe? Ah, estou ali, estou passeando na livraria, coisa que eu gosto pouco, né? Antes da pandemia, é claro. E aí, de repente, o livro chama. Não tem aquela coisa do livro te chamar? O livro me chamou. E aí eu fiquei pensando, ai, meu Deus. Olha, foi em 2011, que eu gosto de marcar quando que eu adquiro os livros. Outubro de 2011. E aí, a capa dele é maravilhosa, né? Olha, é meio mandala, meio coluna grega, né? Idade média. E aí você faz a sua pergunta. E a gente fica aqui, ó, mexendo nas páginas. Até que a intuição diz, para. Quando para, a gente abre e tem a resposta, vamos? Então, vamos lá. Vamos mentalizar, não é? Vamos mentalizar. Um, dois, três. Mentalizando aí a sua pergunta. Vamos lá. Atenção. Também vou perguntar aqui e você perguntar aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Mentalizando, mentalizando. O oráculo, para o meio do livro. Faça a pergunta. Agora, hein, minha gente? Eu vou parar no três. Um, dois, três. A resposta para a pergunta é... O Quiromante analisou o cavalinho de balanço de Netuno. Uma mudança de ponto de vista seria bem-vinda. Então, o que a gente pode interpretar? Estamos focando em uma direção somente. É importante que a gente mude um pouco a direção para ter outra solução. Outro ponto de vista para a nossa pergunta. É, gente. Reflexões. Muito bom. Mas, sempre dizem que o número três é o número do movimento. Nas histórias também é assim. As três fiandeiras, as três romances, as três laranjas do amor, os três reis marcos. E assim vai, né, minha gente? É o número do movimento também. Então, vamos a três perguntas e três respostas. Vamos lá. Segunda pergunta. Elaine, quero insistir na mesma. Tá bom. Você que sabe. Mentaliza ali. Um, dois e três. Segundo o Quiromante, o dedo anular de Apolo indica que você deve arriscar. Ai, 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 meu Deus. Bora. Vamos lá. Última pergunta, hein? Atenção. Um, dois e três. Resposta. Você tirou a rainha de espadas. Pode ser que tenha que agir só. Hum. Pode ser que eu não possa esperar de ninguém. Tenho que eu mesma ir lá e agir. Hum. Muito bem, minha gente. O Oráculo, que livro é esse? Resposta para as perguntas da vida. A editora é a Bertrand Brasil. E a autora é a Georgia Rootsis Savas. Olha que bacana. Este livro é misterioso. É a sua ferramenta de adivinhação. Faça uma pergunta que possa ser respondida com sim ou não. E encontre a sua resposta. Conheça o seu futuro. Muito bacana. Editora Bertrand Brasil. O Oráculo. Respostas para as perguntas da vida. E eu vou ficando por aqui. Você se inscreve aí agora no canal. Histórias com Helene Gomes. E me siga no Instagram. Arroba Helene Gomes Tarot. Feito, minha gente. Boas respostas, hein? Boas orientações. Até mais. Tchau, tchau, minha gente. Oi.